Bom galera, mais um vídeo aqui de Summoners Wars Crônicos aqui no canal Tá trazendo um vídeo aqui pra vocês falando a respeito da guild, né, do assalto da guild Primeiro eu vou falar a respeito de como que ele funciona Vou trazer algumas simulações ali de ataque, que eu já tinha gravado em outro vídeo E depois eu vou falar sobre estratégia e composições de monstros, tá? Então vai ser dois vídeos separados Então esse primeiro vídeo aqui, pra você tá participando da batalha de assalto de guild Você tem que tá numa guild, tá? E a guild tem que tá participando da batalha de assalto Então a gente tem a Brasil, que ela tá com sete vagas atualmente Se vocês quiserem entrar aí, manda mensagem pra mim lá no Discord Ou deixa aqui nos comentários pra gente tá aí vendo a solicitação Acredito que pelo Discord seja mais fácil de responder, tá? O pessoal também tem um grupo no WhatsApp, depois eu vou ver se eu coloco o grupo do WhatsApp aqui Se caso eu esquecer, é só me informar O pessoal também tá fazendo a solicitação por lá, pra tá entrando na guild, tá? Então a gente tem a Brasil e a Brasil 2 A Brasil, ela é uma guild um pouco mais forte Então aquele pessoal que já tá um pouco mais avançado, sei lá, já terminou ali com Tana Já tá com as defesas mais sustento, mais forte Aí pode tá mandando a solicitação aqui Se você ainda começou o jogo, tá mais novo Não cheguei nem em Rukirangma ainda ali Tô ainda upando os monstros Aí tem na Brasil 2 Na Brasil 2, ela tem, acho que ela tá com 17 membros E ainda nem todos eles estão com defesa, tá? Então basicamente, se você conseguir montar o time sem entrar lá Você vai participar da guerra, tá? Você vai tá usando pro ataque, tá? Então se vocês quiserem, tem a Brasil e a Brasil 2 aí pra você estar participando Então basicamente é só você clicar aqui nesses íconezinhos aqui Você vai ver aqui a batalha de assalto Então como que ele funciona? Normalmente ele começa na segunda-feira, os ataques Ele começa 8 da manhã e termina 8 da noite, tá? Os ataques ficam nesse horário aí pra você ficar disponível Aí depois se trava, entra em pausa, entra em descanso até as 8 da manhã de novo Aí no outro dia ele libera de novo Então normalmente é 2 dias, então tem 2 dias de ataque 1 dia de pausa e depois mais 2 dias de ataque Lembrando que se a batalha acabar na primeira leva, que eu acredito que acabe Aí começa outra batalha no segundo, tá? Pelo que eu entendi É um dia, uma pausa e um ataque Acabou a guerra, vai pro próximo Aí tem um dia de pausa, depois uma batalha e uma guerra Atualmente parece que tá funcionando dessa forma Como que funciona? Então você vai ter a sua base, você vai ter 12 castelos Desses castelos aqui, você tem que colocar 5 defesas nele, tá vendo? Então você coloca 5 defesas dos membros Como que funciona pra você montar a defesa? Você vai vir aqui, ó, colocar em defesa Você pode montar até 10 defesas com 4 monstros cada um Eu indico a galera fazer 3 defesas com monstros 3 estrelas E o restante com monstros 5 estrelas, tá? Porque a maioria dos castelos aqui são monstros com até 5 estrelas Então você monta com 5 estrelas Porém, castelo 8, castelo 12 e castelo 2 Eles só são com monstros 4 estrelas Então por isso que você tem que ter alguns times com defesa 4 estrelas E quando você for montar a defesa, no outro vídeo eu vou explicar mais detalhado Dá preferência pra montar primeiro as 4 estrelas e depois os 5 estrelas Porque senão você vai gastar os monstros bons de 4 estrelas no time 5 estrelas Só que a defesa 4 estrelas vai ser fraca Lembrando que 4 estrelas o pessoal só pode atacar com 4 estrelas também, tá? E quando você for colocar a sua defesa, eu indico colocar as mais fortes aqui no castelo 10 Porque ela pode ser alta dos dois times, né? Tanto do time 1 quanto do time 2 E depois você vai intercalando Então coloca uma defesa forte aqui, depois a segunda aqui e a terceira aqui É a quarta aqui, a quinta aqui E vai fazendo dessa forma Ou se você quiser intercalar, coloca primeiro, segundo, terceiro Quarto, quinto e sexto Sétimo e dez Aí você vai fazendo a diferença aí Você que faz com que você vai distribuir E eu aconselho a galera a colocar as defesas mais fortes nessas defesas aqui Em todas, tá? Porque como que funciona? A batalha vai começar a 8 e 6 Liberou para ataque Então suponhamos que o inimigo 2, ele está aqui Ele vem e destrói essa torre sua Ele vai ter uma hora para poder colocar as defesas dele aqui E ninguém vai poder atacar ele, tá? Então ele vem e coloca aqui Colocou Aí vai ter que esperar acabar Acabou uma hora, libera para ele poder atacar as torres que estão próximas Então, por exemplo Esse time amarelo aqui Esse time, normalmente, amarelo é o vermelho Ele vai poder atacar as suas 12 Ele vai poder atacar essas 3 torres suas E as 3 torres do time inimigo de cá, tá vendo? Que é o que ele ataca Suponhamos que ele vem aqui e entra na 12 Quebrou a 12 Colocou a defesa, passou uma hora Agora ele pode atacar, além da 11, que ele já podia Ele pode atacar a 7 também Aí, beleza Ele vai lá e ataca a 7 e pegou a 7 Aí daqui ele pode atacar a 6 e pode atacar a 3 Aqui você vai ganhar pontos por castelas que estão ligados entre eles, tá vendo? Agora eu não lembro se é ligados entre eles ou só de você ter castelo Tem que fazer a verificação como que eles estão Porque lá no Sky Arena ele tem que estar ligado E aqui eu acredito que atualmente não tem que estar ligado, tá? Então o que o pessoal faz? Ele vai e entra aqui, por exemplo, no 2 Pega o 12 Pega o 7 Pega o 3 Corta o 1 E corta aqui, tá ligado? Dentro da base Pega o 3, 2 e 1 Ah, mas demora para o cara fazer isso Então é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas E o cara já pegou tudo E isso se ele vier direto, né? Rasgando Só que tipo assim Começa o jogo 8 horas da manhã Às vezes o cara tá trabalhando Entendeu? Você vai chegar em casa 6 horas da tarde Às vezes você chegou na sua casa e já acabou o jogo Entendeu? O cara já entrou aqui Dominou tudo aqui na base E tá cortando Eu sei que já tá dominando tudo Então esse daqui Ele precisa de uma galera online pra estar atacando Tá? Ah, quem tá disponível pra atacar em 8 horas? Então você entra e faz os ataques, tá? Aí ele libera Tenta concentrar todos Tipo assim Ah, eu consigo levar a torre Tenta levar a torre inteira Ah, eu não consigo levar nenhuma torre inteira Então o ataque que você conseguir Só pra que você consiga garantir o dano, né? E tenta focar num time só Então por exemplo Ah, tem aqui as defesas do amarelo Que tem, tipo, já dá Duas defesas aqui Uma aqui E mais uma aqui Lembrando que você começa com 5 ataques Que você vai fazer Os ataques são todos os monstros que você tem, tá? Não são só os monstros da defesa Então você vai poder usar todos os monstros que você tem Então quando você vier lá Por exemplo Ah, tem essas Lá são 5, né? Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5 Suponha são essas 5 defesas Ah, eu consigo atacar Sei lá Essas duas aqui Beleza Você vai atacar O monstro que você utilizar pra atacar Você não vai utilizar novamente, tá? Então você atacou Perdeu aquela defesa Você não usa mais Aí você gastou um ticket Você tem 5 tickets Você faz 5 ataques E depois quando passar Dia 8 da noite Vai passar aquele período de descanso Volta Você tem mais 5 ataques Só que o ataque não volta Os monstros que você usou pra atacar, tá? Então é basicamente Destruir a maior quantidade de castelo do inimigo Pra você ficar com mais pontos Se você pegar 50 mil de pontos Você ganha Ou o time que ficar com mais pontos No final da batalha, tá? Eu vou fazer um vídeo agora Que eu peguei Eu gravei o atacando na Brasil 2 Mostrando pra vocês Como que funcionou lá Algumas coisas, tá? Já que eu volto aqui Bom, velho Isso aqui é um vídeo, tá? Eu gravei Então basicamente É só você entrar ali Entrando nessa alta guild, né? A guild Brasil 2, tá vendo? Clica lá e começou Nessa daqui Pra você ver como é que tá a situação Vou dar uma pausa aqui Só pra vocês verem Então, ó Tá vendo aqui que tem um tempo? São bases que a gente dominou Do pessoal E a gente colocou a defesa Tem que esperar acabar o tempo Pra gente poder Pra o pessoal poder atacar E a gente também poder atacar As torres que tá próximo, tá vendo? Não tô podendo atacar Essas torres aqui, ó Essas duas aqui, por exemplo Porque as torres que tão ligadas A ela ainda tá Em processo da manutenção ainda ali Tá em construção Então depois que ela terminava Liberar pra eu poder atacar Tá vendo que o pessoal Eles nem tinham defesa no máximo Porque eles nem cheiram Colocaram só duas defesas Porque eles não tinham mais Então Na parte da No nível da Brasil ali Os caras não tem nem defesa Suficiente pra colocar Por isso que eu falo Monta as defesas que você tem Com os melhores monstros Ah, não tem mais monstros bons Não tem problema Pega o que você tem de melhor E taca ali, entendeu? E coloca aqui pra runa automática E joga Pode ser até sem runa É ter Porque daí o pessoal Vai ter que gastar Pelo menos um ataque Pra poder destruir aquilo lá Se você deixa sem nada Aí fica complicado, tá? Então aí Pro outro lado Aqui o lado do amarelo Eu entrei aqui Aí só tem uma defesa Olha como é que tá o nível O cara leva 16, mano Por isso que eu tô falando pra vocês O cara Total dele Ele tem 17 mil de poder Tá muito fácil isso aqui Entendeu? Então você vai entrar ali Eu selecionei Olha lá Já tô com 110 mil aqui Entrei Tá vendo que eu já tô com 4 tickets ali Já tinha gastado um Vou gastar mais um Clico ali pra atacar Aí vai iniciar Aqui funciona como se fosse arena normal Só que, né? Tem mais monstros aí no caso, né? Então, olha lá Eu levo 66 Quanto o cara Leveu 16 Clica pra atacar E vai começar Então, ó Vamos entrar aqui Você vê é só bater nos monstros Os bichos do cara só some, né? Que é 3 estrelas E tudo sem despertar E sem nada Que também no começo Faz certo, né? Porque não tem muito O que o cara fazer Ele não tem nem recurso Pra os monstros Nem compensa Gastar pra opar os monstros Que ele não vai utilizar, tá? Depois eu vou trazer pra vocês Um videozinho de alguns monstros Que compensa você opar Porque você também Vai usar mais pra frente Beleza? Então acabou A gente ganha Destruiu o castelo do cara Tá vendo? Vou lá pro lado O castelo tá livre E tá na minha cor já Só que ele tá sem defesa Então eu tenho uma hora Pra colocar Vou clicar ali Vou colocar lá E vou colocar defesa Eu venho aqui Lembrando que pra colocar defesa Qualquer um pode fazer Eu aconselho Você destruiu Você mesmo coloca E dá preferência Pra as defesas Com maior poder, tá? Pra você garantir Que o cara não vai pegar Aquilo lá de volta Entendeu? Você vem e coloca Só se atentem Tipo assim Castelo quatro estrelas Você coloca quatro estrelas Não dá pra você Colocar cinco estrelas Castelo cinco estrelas Evita colocar defesa Que só tem quatro estrelas Deixa ela pra você usar Só em castelo Que tem quatro estrelas, tá? Aí eu coloquei o cinco ali Deixei E pode alterar, tá? Até concluir o tempo Você pode alterar Então você atacou Você quebrou Você coloca a defesa Evita deixar pra uma outra pessoa Que se às vezes a pessoa esquecer Acabou o tempo Não pode mexer mais Tá vendo aquele castelo doze Aqui em cima, olha lá Esse castelo Ele tá sem defesa Se eu domino o onze É só vir e pegar o sete O doze aqui Se o cara do amarelo aqui Não tem ninguém jogando Se tivesse algum deles jogando Era só eu clicar aqui Dominar o doze Porque não tem defesa Ele não precisa nem atacar Entendeu? Então se você não colocar defesa Ele fica dessa forma Então por isso que você coloca Coloca qualquer defesa lá Coloca Pega as que tá com poder maior E coloca lá Cinco estrelas Dá preferência pros monstros Cinco estrelas Porque não dá pra você usar o quatro E evita usar os quatro estrelas E quatro estrelas Você vai colocar os quatro estrelas Coloca os que tem com maior poder E a vida que segue A menos que Porque normalmente assim Normalmente os cara gasta O maior O poder maior Pra defesa Que compensa mais você Dominar Perder um que você já tem Do que perder um que você conquistou Do que perder um que você já tinha Então Normalmente essa daqui Você consegue dominar mais fácil Mas essa daqui vai ser mais difícil Então é bom você colocar aqui Pra evitar que o cara entre Então ele já gastou a defesa dele Aí vai a estratégia de cada um, tá? Mas evita deixar sempre vazio Então dominou Coloca todas lá E se vir alguém da guild Que vai arrumar Depois o cara vem O cara que manja mais Vê a estratégia Ele coloca alguma coisa diferente lá Beleza? Mas deixa Porque às vezes a pessoa não tá online E não dá tempo de colocar Então ó Beleza? A gente vem ali Dominou E agora a gente tava atento ali Pra pegar as próximas defesas dele Só tava esperando passar o tempo ali Então galera Aqui é basicamente Que vai funcionar dessa forma, tá? Liberou Você conseguiu Você faz o ataque Aí ó Tem a defesa aqui Tem outra defesa da 1 também Que eu posso atacar Só tem duas defesas, tá vendo? Tem 5 e 4 estrelas A linha defesa 5 estrelas Dá pra atacar Galera que tiver esse poder ali Aqui já é uma defesa um pouco mais forte E dá preferência galera Que nem eu falei Primeiro Pra destruir os castelos Ah, eu não consigo destruir os castelos Tenta atacar o mesmo time Ah, o que eu consigo fazer Aqui no time vermelho Ah, eu não consigo fazer muita coisa Eu consigo na amarela Eu também não consigo Então ataca que você conseguir ganhar Entendeu? Porque às vezes você não tem tempo Pra atacar todo o horário Fica ali 24 horas Esperar Não vou esperar alguém vir atacar Pra depois eu vir atacar o de trás Às vezes não dá tempo Ah, consigo destruir uma defesa dessa 3 dessa E não consigo fazer os outros dois Porque tá todo mundo forte Beleza, mano Ataca esse Ataca os dois Espera pra mais tarde Pra você ver se alguém Na sua guild atacou E liberou espaço pra você Se caso o pessoal Não liberou espaço pra você Deixa pro segundo tempo Agora Quando tiver pra acabar O segundo tempo Aí você gasta todos os chiques Ah, mas eu não consigo Tenta Tenta Vai naquela que talvez Tenha uma chance Nem que seja remota Pelo menos serve de experiência De batalha pra você Aí eu tô mostrando as defesas Que entra com o monstro 4 estrela Aí você tenta Tenta gastar todos os chiques Aí no segundo tempo No primeiro tempo Você dá a preferência Pra atacar aquilo que você consegue Ou tem uma grande chance De ganhar E depois No segundo tempo Você ataca só aquilo Que você já Já terminou Tá? Então aqui Só pra trazer aqui Pra vocês Como que funciona aqui Vocês viram que Tem algumas guilds Na Brasil 2 Tá bem tranquilo Pra galera que tá começando Depois eu vou trazer Um outro vídeo separado Falando a respeito de um outro Alguns que eu digo Pra galera upar Mas tá funcionando desse jeito Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma pergunta Deixem nos comentários Dependendo do que for Eu posso até trazer Um outro vídeo pra vocês Aí ou até mesmo Um vídeo específico Pra galera lá da guild Tá? Beleza? Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar um comentário E avaliar o vídeo Ajude o canal a crescer Se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante Para o canal Assim podemos trazer Mais vídeos Com mais qualidade Obrigado por você Que assistiu o vídeo Até o final E assista outros vídeos No canal E aí Tchau.